CAPÍTULO 604 – PEQUENO DEMÔNIO Autor, Caleb Piccoli Camargo Seus golpes pesados eram extremamente destrutivos, Eli Shang fazia a frente pois apenas ele no deio das leis era capaz de suportar tais ataques e continuar tranquilo, se fosse qualquer outro, os danos seriam altos demais, até mesmo Gaurial, Seiryu e Siolim que tinham seus corpos feitos de ouro celestial eram passíveis de grande dano. Seus corpos eram resistentes, mas o sistema que os mantinha vivos, os circuitos espirituais, eram relativamente frágeis e o impacto poderia os danificar internamente. Dessa forma, Eli Shang tomava a dianteira, aparando os golpes do oponente e deixando o ataque contínuo por seus companheiros de equipe. A batalha era uma obra de arte e não poderia ser diferente. Tais forças colidindo era algo realmente incrível, ainda mais por ser o Shu, um ser de um passado remoto e de poder surreal. Ele poderia ser apenas a essência do que foi um dia, mas era forte o suficiente para forçar Eli Shang à posição defensiva. Contudo, como já dito, ele estava longe do seu ápice, sendo assim, com o passar do tempo, o grupo foi vendo o padrão de seus movimentos, que com a capacidade de reflexo colossal do grupo, não foi difícil se adaptar e começar a desviar dos golpes com mais facilidade. E após três dias seguidos de uma batalha imensa, com Eli Shang tendo seus dois braços quebrados, sua perna direita parcialmente esmagada e maxilar trincado, o Shu finalmente foi subjugado. Ele estava jogado no chão, seu corpo imenso estava um caos, seus quatro membros foram cortados e era possível ver um tipo de sangue negro escorrendo. Ah, ah, ah! Kof! Kof! Vocês são fortes, mas precisaram de três dias e de todos para me derrotar, acham mesmo que vão conseguir ganhar dos outros. Esse pequeno deus dragão do caos tem razão, sua força provavelmente seria igual a minha se ambos estivéssemos em nossos ápices. Kof! 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 Porém, eu era apenas o centésimo quadragésimo quarto pilar da destruição, ou seja, o mais fraco. Se considerarmos que a essência do último demônio deste local era um dos dez primeiros pilares, vocês vão se tornar pó assim que eles pôr os olhos em vocês, o Shu dizia com alguma dificuldade e com sangue negro jorrando de sua boca, mas seus dentes ainda apareciam em um sorriso macabro e mórbido. Porém, uma risada abafada foi aumentando de volume quando todos levaram seus olhos na direção de Eli Shang. O rosto dele se encheu de um olhar aterrador, seu corpo pareceu emanar a essência do poder e ele parecia a encarnação da justiça. Em sua cabeça a coroa com as esferas de suas heranças, apareceu imponente e uma aura divina desprendeu-se de seu corpo. Ao mesmo tempo, Mana e Ti explodiram e começaram a se mesclar ao redor do jovem. Cinco livros giravam ao seu redor e ele flutuou no ar, ficando sobre o Shu. Seus ferimentos se curaram de forma visível quando sua perna estremeceu e voltou para o lugar, seus braços se alinharam e sua mandíbula ficou perfeita novamente. Você tem razão, tivemos dificuldades em vencer de você, mas não pelos motivos que você pensa, Eli Shang desceu e ficou com os pés no peito do monstro, bem perto do rosto demoníaco que poderia fazer qualquer um perder a sanidade mental. Nós demoramos para lhe derrotar porque todos estávamos usando Mana, ou você não percebeu? Nossa força no caminho da verdadeira magia é muito menor se comparada ao Dei ou Marcial, Afinal, se eu usasse ele, não teria graça nenhuma em lutar com uma barata igual você. Pequeno demônio, Eli Shang tinha um sorriso imenso em seu rosto e o Shu pela primeira vez sentiu temor em seu corpo. Ele sabia o que estava por vir. Eli Shang fez todo o poder em seu corpo convergir ao ápice e então o Shu notou algo surreal. Cinco leis Lei da criação Lei da realidade Que? Que? Quem é? É você, o Shu? Eu? Apenas um descendente distante do primeiro deus dragão e da maior maga que já existiu. Ao terminar sua frase, Eli Shang estalou os dedos e o corpo do demônio se desfez em uma fumaça negra que rapidamente convergiu para a palma do jovem e virou uma esfera negra cristalina. Oh! O que você está fazendo? Perguntei e famei ainda claramente amedrontada, afinal, por mais incrível que ela fosse, ainda não era tão absurda quanto Eli Shang, suas heranças, esposas e filhos. Perto deles ela era uma humana comum com alguma inteligência acima da média. H.M. Eu estou retirando a essência dele deste local e vou levar comigo, futuramente vou trazer ele de volta e o colocar sob meu domínio. Ele é forte, vai ser interessante ter alguém como ele futuramente, Eli Shang disse colocando o objeto dentro do anel em sua dimensão espiritual, como se fosse algo normal domar um demônio lendário dos primórdios da criação. Famei suspirou e o temor de seu coração foi disperso, ela riu ao pensar em o Shu sendo um animal de estimação de Eli Shang. Então, retirando todos de seus devaneios, o sangue negro de Ushu se aglomerou em um único ponto e começou a queimar, emanando uma chama azulada. Ao mesmo tempo, vários objetos apareceram ao redor do local onde o sangue esteve. Grandes frascos com líquido avermelhado se espalhavam pelo chão, enquanto algumas espadas estavam espalhadas ao redor dos fracos. Havia um estranho livro, caído bem perto da chama e ao seu lado havia uma pequena chama vermelha, a qual emanava uma aura em extremamente pesada. Eli Shang logo percebeu que era pura energia em, destilada de um demônio no ápice de seu poder, um item realmente raro e que seria muito útil para Gaule ao se ele a absorvesse. — O que é isso? — Perguntou Eli com alguma curiosidade. — Isso estava em um dos livros, murmurou Mingia levemente pensativa e após alguns instantes moveu sua mão e um livro novinho em folha apareceu em suas mãos. Na capa estava escrito, Itens lendários da Era de Ouro. Parece que é uma poção da vida, capaz de curar ferimentos instantaneamente, sua raridade e dificuldade de serem feitos o tornam um objeto de decoração e um tesouro de muitas famílias. É dito que antigamente, qualquer aventureiro teria alguns consigo para casos de emergência, mas após as extensas batalhas, o conhecimento antigo foi sendo perdido e atualmente nenhuma receita deste tipo de item existe. Lendas dizem que apenas a cúpula dos anciões e o deus tigre divino têm acesso a tais itens. Mingia leu um trecho do livro. É um remédio curativo, Famei parecia meio decepcionada. Não é apenas isso, disse Xiong segurando em suas mãos um dos fracos que era um pouco maior que o punho dela. Estes itens curam ferimentos, mas não apenas os físicos, os mentais e até mesmo danos à fonte de vida podem ser revertidos até um certo nível, Li Amei. Isso quer dizer que se alguém tiver isto ele será imortal, Famei mudou sua voz e agora realmente estava surpreendida. Não é para tanto, ele provavelmente tem um nível de saturação onde não é capaz de aprimorar mais a fonte de vida de alguém, mas, ainda assim, é um item raríssimo. O Urhan-se é... Entendo, Famei. Enquanto isso, Eli Shang segurava o livro negro em suas mãos, ele o observava de perto e realmente estava surpreso. Gau Liao, tem ideia do que é isso, Eli Shang? Oh! Claro! Claro! Incrível, não pensei que o chuteria um com ele. Basicamente isto é uma cópia do livro dos Sacrilegios, uma antiga arte demoníaca que tornava o usuário resistente a artes sagradas, parece que este é o primeiro volume, mas contém os ensinamentos básicos dessa arte. Eu tinha um deles comigo quando era o deus demônio, é um tesouro bem guardado do reino ajúra, apenas alguns anciões podem ler ele. Gau Liao Gau Liao Gau Liao